Estou pensando em te deixar E minha mãe que é tua senhora Se eu me encontrar eu vou do lado de contato Se ela me exisou, eu me quero fora Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Você vai cantar em galão Ou talvez eu possuo de morro Cair na você e a filha só brilhar Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Você vai cantar em galão Ou talvez eu possuo de morro E minha mãe que é tua senhora Dá um momento, pessoal Meu coração na mão em grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Meu sorriso de menina Estou pensando ser feliz E meu coração na quarta ou de filha com o menor Sozinha aqui não sou ninguém Que sabe meu bem e diga Onde está meu bem e siga Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Você vai cantar em galão Ou talvez eu possuo de morro E aí não sei a linda está me ligado Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Você vai cantar em galão Ou talvez eu possuo de morro E aí não sei a linda está me ligado Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Talvez esteja na quarta ou de filha com o menor Tchau, tchau.